O Silvio Rubens Barrichello chegou em quinto e o escocês David Coulthard acabou ficando com o vice-campeonato. Mikael Schumacher vestiu boné. Todo apoio iria para a vitória de Rubens Barrichello. Um resultado que poderia levar Rubinho ao vice-campeonato mundial. Na largada, os quatro primeiros colocados mantiveram suas posições. Enquanto Schumacher ia abrindo vantagem na ponta, Rubinho aproveitava para ultrapassar Ralf Schumacher e assumir a terceira posição. A Ferrari tinha estabelecido uma tática de três paradas para Rubinho e ele precisaria abrir vantagem logo no começo da corrida. Como isso não aconteceu, a prova de Barrichello ficou comprometida. Depois de todos os pitstops, Rubinho terminaria num modesto quinto lugar. Numa corrida de certo modo monótona, há de se destacar apenas a batida de Kimi Raikkonen e Jean Lezy, que se despedia da Fórmula 1. Um acidente sério, mas sem maiores consequências para os dois pilotos. Sustos à parte, Mikael Schumacher mostrou em 53 voltos que não tem adversários à altura atualmente. A bandeira quadriculada é um ritual que ele conhece de forte. Em segundo lugar, terminou Juan Pablo Montoya da Williams e em terceiro David Kulta da McLaren. Mais uma vitória para Mikael Schumacher, a 53ª de sua carreira. E com ela, ele passa a ser o recordista de pontos na história da Fórmula 1. Tem 801 contra 798,5 de Alan Brods.